Olá, no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Construa uma equação cartesiana para o plano π que passa pelo ponto Q de coordenadas 5, menos 7, menos 1 e é paralelo às retas R e S. Na resolução desse exercício, nós vamos parar em alguns momentos para discutir alguns problemas teóricos. Ok? Então, conforme a necessidade, vamos discutindo algumas coisas, por exemplo, sobre posição relativa entre reta e plano. Ok? Vamos pensar primeiro no nosso exercício. Ele nos dá duas retas e pede a equação cartesiana de um plano que é paralelo ao mesmo tempo, simultaneamente, a reta R e a reta S. Vamos pensar um pouquinho o que temos, né? Qual é a posição dessas duas retas? Como essas duas retas estão para começar a entender o exercício? Vamos olhar para a reta R. olhar o que da reta R, se eu estou pensando em comparar, né, em estudar a posição relativa de duas retas. Vou olhar para o vetor diretor. Então, vamos dar uma olhada quem é o vetor diretor da reta R. Ok? Então, o vetor diretor da reta R, lembrando da teoria de reta, que não vou ficar me repetindo aqui. 1, 1 e 2. 1, 1 e 2. Ok? Vetor diretor da reta S. Vou chamar de V, só para a gente não confundir. Bom, aí já começo a ter alguns cuidados. A equação da reta S está apresentada para nós na forma simétrica. Então, cuidado, não vai começar a achar que é só olhar, né, como às vezes a gente escuta falando de um jeito mais, menos formal. Eu olho para o que está embaixo. Toma cuidado. A equação simétrica de uma reta, ela sai quando pensamos que o vetor AP tem que ser paralelo ao vetor diretor da reta. No nosso caso, estamos chamando de V. Ok? Então, eu tenho um ponto da reta, um ponto da reta. Ok? Vou criar o vetor AP, P menos A, P menos A, onde P é um ponto genérico dessa reta. Ok? Então, eu preciso tomar cuidado se o que temos aqui, o que temos aqui, representa exatamente este vetor P menos A. Ok? É o nosso caso. Sim? Não temos um sinal de negativo na frente de nenhuma das variáveis. Pense um pouco nisso. Então, aqui embaixo, realmente, encontramos as coordenadas do vetor diretor da reta S. 2, menos 2, menos 1. Bom. Então, vamos começar a pensar em posição relativa dessas duas retas. Então, a primeira coisa que nós estamos percebendo é que elas não são paralelas. Os vetores diretores não são paralelas. Então, o nosso caso é, ou estamos com duas retas reversas, duas retas reversas, ou duas retas concorrentes. Mas, para a resolução do nosso problema, isso não importa muito. Porque se as retas forem paralelas, eu tenho o plano determinado por elas, estou procurando um plano paralelo. Se as retas forem reversas, um plano que seja paralelo simultaneamente às duas e que passa pelo ponto Q. Ok? Bom, o que nós temos que discutir para continuar fazendo o nosso exercício? É a posição relativa entre reta e plano. Porque o que esta informação nos dá? O que significa dizer que uma reta é paralela a um plano? O que eu estou procurando? Ok? Então, vamos discutir um pouquinho posição relativa de reta e plano. Bom, vamos começar a pensar. Quando eu tenho a equação cartesiana de um plano, a equação geral de um plano, nós conhecemos o vetor normal deste plano. Então, dado um plano, e mesmo se ele não estiver na equação cartesiana, eu consigo achar o vetor normal deste plano. Quando eu tenho uma reta, seja lá onde ela estiver, quando eu tenho uma reta, eu conheço as equações da reta, eu conheço a direção dessa reta, eu conheço o vetor diretor dessa reta. Então, como nós estamos pensando em posição, eu vou usar informações sobre esses dois vetores para tentar decidir a posição entre uma reta e um plano. Então, vamos começar assim, vamos imaginar uma reta R paralela ao plano pi. Ok? Bom, se a reta é paralela, aqui nós temos o vetor diretor da reta. Então, o que nós podemos pensar? O que acontece se uma reta for paralela ao plano? Este vetor e este vetor têm que ser ortogonais. Então, se a reta R for paralela ao plano, necessariamente o vetor normal do plano escalar com o vetor diretor da reta, isso dá zero. O que eu estou dizendo? Que o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta são ortogonais. Mas isso só não basta, porque se nós tivermos uma reta S contida no plano, esta situação também acontece. Porque olha só, está aqui o vetor diretor desta reta, ele também está no plano, eu também tenho aqui um ângulo de 90 graus. Então, como eu decido se a reta está paralela ao plano, mas vou usar uma palavra meia feia, mas longe do plano, ou se ela está contida no plano. O que eu faço? É fácil. Se ela estiver contida, qualquer ponto, qualquer S pertencente à reta S, qualquer ponto de S, também é um ponto do plano. Ok? Então, olha o que a gente faz. Pega um ponto da reta, verifica se esse ponto está no plano. Então, se o ponto da reta estiver no plano e, além disso, o produto escalar entre os vetores for igual a zero, a reta está contida no plano. Se o produto escalar entre o normal e o vetor diretor da reta for igual a zero e um ponto da reta não pertence ao plano, ok? A reta está, vamos dizer, estritamente paralela ao plano. Se o produto escalar do vetor normal do plano com o vetor diretor da reta deu zero, ou a reta é paralela ou ela está contida. Mas o que pode acontecer com uma reta? Ou ela é paralela ao plano ou está contida ou não é paralela. Então, eu tenho esta situação. A reta transversal, a reta fura o plano. Existe um ponto de intersecção, intersecção entre quem? Entre a reta e o plano. A reta e o plano, ok? Então, quando que acontece isso? Quando o produto escalar do vetor normal do plano com o diretor da reta, com o diretor da reta for diferente de zero, ok? Então, olha, é olhar direção. Estudar posição relativa é olhar direção. Qual é um jeito bom de a gente olhar a direção de um plano? É o vetor normal. E aí eu começo a pensar. Se a reta é paralela, produto escalar entre esses vestores tem que dar zero, 90 graus, ortogonais. Se a reta, se o produto escalar não der zero, a reta fura o plano. E eu posso até pensar numa particularidade. Por exemplo, uma reta perpendicular a um plano. Se eu imagino uma reta S perpendicular a um plano, o que acontece? Olha para o vetor normal, olha para o vetor diretor da reta. O que vai acontecer? Esses dois vetores têm que ser paralelos, ok? Então, se a reta é ortogonal, o U de S paralelo ao vetor normal. A sugestão que eu faço a vocês, não decorem essas coisas. Dá para enxergar. Façam um desenho da situação. Dá para a gente enxergar. E se você conhecer um pouco de vetor, das coisas que a gente sabe, de trabalhar com vetor, do cálculo vetorial, vamos dizer assim, de todas aquelas propriedades e coisas que nós já conhecemos, eu consigo decidir. Então, nessas situações, o cálculo vetorial, os vetores, entram como ferramenta para a gente decidir. Ok? Bom, feito essa revisão, vamos voltar ao nosso exercício. Voltando ao nosso exercício. O que queremos mesmo, vamos relembrar? Queremos a equação geral do plano, que seja paralelo simultaneamente a esses dois, ok? A esses dois, desculpa, a essas duas retas, tá bom? Bom, se o plano e a reta é paralelo, o que acabamos de discutir? O produto escalar do vetor normal do plano com o vetor diretor da reta dá zero. Agora, isso tem que acontecer e aqui a mesma coisa. Também é zero, ok? Bom, se eu conheço um ponto do plano e se eu conseguir determinar o vetor normal do plano, nós temos a equação do plano, ok? Então, vamos lá. Vou reescrever. Então, estamos procurando um vetor que, simultaneamente, o produto escalar com o vetor da reta R dá zero e que, simultaneamente, de novo, com o vetor diretor, que eu estou chamando de V, aqui eu errei, vou pôr um V, também dá zero. Agora, a gente, né? Acabei de falar agora há pouco, aonde a gente procura as nossas ferramentas dos vetores? Onde eu vou procurar a minha ferramenta? No produto vetorial. Eu enxergo que o vetor diretor, desculpa, o vetor normal é um vetor paralelo, paralelo ao produto vetorial desses dois vetores. Pronto, agora é fazer conta. Vamos lá. Vamos calcular o produto vetorial entre o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S. Tá bom? Então, vamos lá. Vetor diretor da reta R, conferindo, 1, 1, 2. Vetor diretor da reta S, 2, menos 2 e menos 1. Vamos lá. Determinando o produto vetorial. Menos 1, este vezes este, menos 1, menos 4, mais 4, 3. Vamos agora tirar essa. Então, vai dar isso vezes isso. Menos 1, menos 4, menos 5, posição ímpar. Troca o sinal. E, por último, menos 2, menos 2, menos 4. Este é um vetor normal do plano. Então, por que eu digo 1? Porque qualquer vetor paralelo a este também pode ser considerado um vetor normal do plano. Também tem a direção ortogonal ao plano. Pronto, o nosso exercício está quase terminado. Olhando para isso, enxergando isso como vetor normal do plano, sabemos que o plano que procuramos tem este começo. Vamos dizer assim. Esta é a equação do plano π que procuramos. O que sabemos? Que o ponto Q, de coordenada 5, menos 7, menos 1, pertence ao plano. O que significa isso? Que as coordenadas desse ponto satisfazem a equação do plano. Com isso, a gente acha esse termo independente. Vamos lá? 3 vezes 5, 15, menos 7 vezes 5, menos 35, menos 1 vezes menos 4, mais 4, mais D igual a 0. Daqui a gente tira que o D vai ser igual a 16. Daqui temos, então, a resposta do nosso exercício. 3X mais 5Y menos 4Z mais 16 igual a 0. Terminando assim o exercício de hoje. Até mais. Parceira do nosso exercício, mais o exercício de hoje. Ainda mais 15. Ad況iarage ce